Música Você sabe qual é a sua melhor companhia na beira da fraia ou na piscina? Um bom óculos solar! Além de dar muito estilo, ele nos protege! E é sobre essas novidades que chegaram aqui na fábrica dos óculos que nós vamos falar hoje! Gente, olhem o que é isso aqui! Não, esse óculos é maravilhoso, não é? Eu selecionei alguns que eu amei de paixão Esse aqui eu achei lindo também Eu nem me vi no espelho, mas já olhei e já me apaixonei Esse de lente azul também, eu achei um espetáculo Chegaram vários modelos, tanto masculinos quanto femininos Óculos espelhados, óculos sem ter a lente espelhada Mas assim, enfim, um mais lindo do que o outro Aquele mais tradicional, mas muito chique Nós estamos falando de Ray-Ban Que é uma marca pra lá de consagrada, não é? E que agrada a todos, sem exceção Aqui tem mais uma bandeja de óculos Que tem desde o aviador tradicional até aquele óculos mais arrojado E é a melhor companhia, com certeza, na beira da praia, na beira da piscina Porque eles vão nos proteger, além de ser um excelente acessório de moda E pra falar em óculos, é claro que nós não podemos esquecer dos nossos pequenos Também tem óculos de sol pra eles Pra eles, hoje a gente sabe que não é só uma brincadeira de criança Mas que eles são necessários também pra proteger os nossos pequenos Enfim, a fábrica dos óculos, além desses óculos solares maravilhosos Tem óculos, armações também pra óculos de grau Tem um laboratório próprio, fabrica as nossas lentes E possui as melhores marcas do mundo inteiro, com o melhor preço A fábrica dos óculos, além de tudo isso Ela conta com a supervisão do professor Enio Que já tem mais de 30 anos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul É referência quando nós falamos em ótica E trabalha com algumas exclusividades Como óculos pra maquiagem E também coloca lente de grau naquele nosso óculos de mergulho E agora é uma época perfeita pra isso A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E a gente quer todo mundo aqui, ó Pra conferir essas novidades E aí E aí